Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o mito. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. E um dia, ela lutou com sua coragem. E um dia, ela lutou com sua coragem. E um dia, ela lutou com sua coragem. A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS... A CIDADE NO BRASIL 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 OUF Eu sei, por que não passa a noite aqui Hã? Até Raleigh acordar Oi, Alex, como vai? Fala oi para você, Diana, querida. Não. Desculpe, esqueci o seu aniversário, não foi? Quantos anos você tem? Quatro. Quatro? É uma idade difícil, o mundo todo chega à sua volta. Eu tenho um presente para você. Você não vai dizer obrigada? Obrigada. Meu Deus, ela é linda. É, mas muito independente. Todo mundo diz que ela parece você. Está salvo agora. Salvo com amigos. Você lembra o que aconteceu? Estava correndo. Foi baleado. Um cara no... Depósito de bebidas. Eu estava roubando ele. Ele vai descansar um pouco. O que foi, pai? Ele vai se recuperar logo. Deu ferimento de bala, sim. Mas viu os braços dele? Raleigh é viciado em heroína. Você sabia? O vício dele desenvolveu uma tolerância à morfina. Eu teria que ministrar cinco vezes mais a dose que daria a qualquer outra pessoa só para diminuir a dor. Você não tem isso. Bem, eu posso pedir ao Peter, mas não há muito que ele possa fazer. E mesmo assim, mesmo que consigamos a droga, estaremos nos arriscando muito. Muita morfina. E arriscamos uma overdose pouca e... Então está dizendo que Raleigh pode morrer? Se eu racionar a morfina e monitorá-lo dia e noite, posso mantê-lo fora de perigo. Mas não posso evitar a dor. Mas acho que essa é uma coisa que me dá saudade dessa cidade. E então? Como estão as coisas com o Mark? Eu não sei. Na verdade, não temos tido muito tempo um para o outro. Está dizendo que não tem muito tempo para ele? Não, o trabalho... Na verdade, não é o trabalho. É. Eu sinto muito. Eu gosto do Mark. É, eu também. Já aconteceu alguma coisa com você que fosse tão... Tão diferente, tão incomum que... Que simplesmente tenha mudado tudo? Não, ainda não. Eu digo tudo o mesmo. O jeito que as pessoas olham para você quando passa por eles na rua. O jeito que se sente quando acorda pela manhã. As coisas que sonha à noite. Um homem, não é? Talvez um dia eu consiga falar sobre isso. Fique deitado, homem. Seus ferimentos precisam de tempo para cicatrizar. Isso dói, Visset. Eu sinto os buracos em mim. Queimando. Como fogo dentro de mim. O pai abri como exceção em você. Não foi o bastante. Não fez efeito. Me ajude, Visset. Estou aqui. E não vou deixá-lo. Não. 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 Tem o cara da quarta. O Bowie. O nome dele é Tony. Ele tem o que eu preciso. Você não quer isso. Não precisa disso. Visset, por favor. Está doendo muito. Olha, aquelas drogas são veneno. Elas o trouxeram aqui. Só. Dessa vez. Eu vou chamar o pai. Visset, eu juro. Esta é a última vez. Eu quero... Eu quero largar. Ficar limpo. Eu vou. Eu prometo. Eu não vou voltar atrás. Por favor. Estou implorando. Eu preciso de um amigo. Eu quero ver. É, nada mal. Não está bom ainda. Volte já aqui. Faça o melhor da próxima vez. Ou talvez eu faça o melhor da próxima vez. E aí você não vai gostar. Vá fora! Tony. Pode ser. Quem quer saber? Um amigo de Rolly. Ele está com muita dor. Isso é uma pena. Talvez eu devesse mandar flores. Rolly acha que pode ajudá-lo? Ajudá-lo? É. Eu vou ajudá-lo. Ajudá-lo a enterrá-lo. Você já fez isso? Minha nossa! Me solta a cara! Vamos! Eu tenho grana! Eu te dou grana! Eu não quero o seu dinheiro. E fique com o seu veneno. Então o que você quer? Eu quero que isso pare. Quem é você, afinal? Seu pesadelo. NÃO! 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 E? A próxima vez que vier por aqui, vou matá-lo. Aqui está, Benvin. Muito bem. Tudo bem, Jerry. Tudo bem. Você não vai acreditar nisso. Então me conta. Tem um cara que quer me matar. Ele estava no meio do jantar. Ele não era humano, cara. Ele tinha o rosto de um animal. Vá direto ao assunto, Tony. O que você perdeu? Minha nossa, que tão. O que há de errado com você? Eu não perdi nada, Jerry. Eu tive uma noite ótima até aquela coisa maluca aparecer. Ele tinha garras, cara. Garras, claro. Jerry, estou falando a verdade. Ele quase arrancou o meu braço. Olha só. Como foi que isso aconteceu? Eu já falei. Eu não volto mais lá, Jerry. Não volto mesmo. Tenho que falar com o chefe. Espere aqui, entendeu? É melhor você estar aqui quando eu voltar. Entendeu? Tudo bem, Jerry. Tudo bem, Jerry. Temos um problema. Cadê o rosto? Traz-se. Está me parecendo que o seu Tony andou experimentando a mercadoria. Estou te falando, Ronner. Ele não é desse tipo. Jerry. Eles são de todos os tipos. Mas eu conheço o garoto. Eu nunca o vi com tanto medo. Oh, sim. Por uma coisa com garras. O grande lobo mau. Você não viu o braço dele. O pulso estava todo rasgado. Onde quer chegar, Jerry? Aconteceu alguma coisa lá fora esta noite. E é melhor descobrirmos o que foi. Tudo bem. Vamos cuidar disso. Vai ficar tudo bem, Ronny. Um incidente por si só não significa nada. Mas se o Jerry estiver certo, pode significar uma coisa maior. Devemos ser mais cuidadosos. Saiam daqui. Agora. Espere um pouco. Estamos tendo problemas. Vão asapuntas. Vamos comer. Vamos comer. Vão comer. Não! Por favor, desce! Por favor, não! Por favor! Por favor, não me machuque! Por favor! Não! 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 Por favor! Não! Não! Por favor! Viatura 285. Comunique-se com o Forte Central. Ei, Joe! Joe! Encontrei alguma coisa aqui. O cara tomou legal. Então você acha que o fogo matou ele, certo? Mas então ele tem esses cortes estranhos no abdômen. Cinco cortes paralelos como garras de animal, sei lá... Harry, eu quero autópsias em todos eles imediatamente, tá bom? Agora! Claro! Ralei. Ralei. Ralei? Ralei? Raleigh, você está aqui? Raleigh, por favor, Raleigh, espere. Por favor. Não deveria sair da cama, sabia? Muito cedo. Estava indo embora. Sabe, um dos nossos colaboradores encontrou um pouco mais de morfina. Vai estar aqui logo. Quanto tempo? Amanhã, espero. Agora, por favor, tenha paciência, Raleigh. Se subir, vai voltar ao vício novamente. Não pode sobreviver muito mais. Acha que eu me importo? Não quer viver? Sabe, todos carregamos dor dentro de nós. Raiva, tristeza. Culpa. Escapar não é a resposta. Escapar nos leva para onde não podemos mais sentir, onde dor e prazer já se foram. Lembro-me de um garotinho, cuja vida era tão cheia de promessas. Isso já foi há muito tempo. Ele está morto. Ah, não. Não. Ele está aqui. Lembra do que costumava sonhar? Não. Você me contou certa vez. Você disse que queria ser bom. Bom em tocar. Você era melhor do que isso. Você era maravilhoso tocando. Você trouxe muita alegria para todos nós. E poderia trazer de novo. Tudo que precisa, eu desejo. E a coragem para sentir. Fique conosco. Fique conosco. E tente. Eu não posso. Por favor, Raleigh. Por favor, Raleigh. Por favor, Raleigh. Por favor, Raleigh. Quem é? Jane, eu sou o Joy. Preciso falar com você. Não, não. Você acordou cedo? Estou acordado a noite toda. Houve um incêndio em um depósito de drogas. Temos nove pessoas mortas nas mãos. Trouxe o relatório de autópsia para você. O legista disse que pelo menos duas das vítimas já estavam mortas quando o fogo chegou até elas. Diana, eles morreram de múltiplos ferimentos perfurantes, cortes profundos ou mesmo que moreno e quentes. Eu não vejo ligação, Joey. O que quer dizer que eu não vejo ligação? Foi você que esfregou isso no meu nariz. Acho que nós dois sabemos quem fez isso. E você acha que foi Vincent? Ele era o protetor de Kat, certo? Então ela morre, ele enlouquece e sai por aí matando gente. Aposto que como Bert tem ferimentos iguais, se encontrarmos o corpo dele. Há uma possibilidade que não cogitamos ainda. Qual? A possibilidade de que ele nunca tenha existido. O que está dizendo? Que Kat inventou? E que ela mesmo dedicou os livros? Pense bem, ninguém jamais o viu. Nem você, nem os melhores amigos dela. Tá legal, então foi algum tipo de romance secreto. Kat ficou seriamente ferida há dois anos. Então ela desapareceu por dez dias e depois disso ela refez a sua vida. Novos amigos, novo emprego e... A única coisa que estava faltando era o homem perfeito. Não. Você deve entender sobre determinadas vítimas. Elas têm que encontrar um novo meio de encarar as coisas. Do contrário, não conseguem viver. Tá legal, talvez. Mas ainda não explica isso. Ou Bert, ou Moreno, ou nada disso. Joey, dá pra você considerar as possibilidades? Tudo bem, vou considerar. Até que possamos conseguir alguma coisa do sobrevivente. É isso mesmo, Jenna. Teve o sobrevivente. E eu estou muito interessado em ouvir o que ele tem a dizer. E eu vou te dizer mais uma coisa. Kat era a pessoa mais sã que já conheci. Sinto muito, Kat. Terapia respiratória, terapia respiratória, terapia respiratória, unidade de tratamento intensivo, sala 4, oeste, ramal 5378. Terapia respiratória, ramal 5378. Terapia respiratória, senhor. Terapia respiratória, onde é que ele tem o que ele tem o que ele tem que fazer? Terapia respiratória, um quarto de sete e oito. Meu advogado. Não precisa de um advogado, Liu. Não me interessa um caso contra você. Quem começou o fogo? Acidente. Aquelas pessoas não morreram em um incêndio, Liu. O legista encontrou cortes e lacerações profundas. Eu sei o que você viu. Ele era... Oh, meu Deus. Eu vi... Eu vi o que ele fez. Ele fez isso em você? Não. Ele não... Tocou... Em mim. Começou... Com Tony. Tony? Tony. Bom, eu vi aí. Contou ao Gabriel? Quem é o 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 Gabriel? Tudo que é necessário para o mal triunfar é que os homens bons nada façam. Mais nada que possamos fazer é o bastante. Ontem à noite... Eu deixei o ódio me levar à escuridão. Mas esta noite, lá na cidade, as crianças ainda vão vender-me menos para outras crianças Onde está a esperança? Meu filho Onde está a esperança? Dizem que somente um homem que se queimou de verdade sabe como vai ser no inferno Acha que é verdade, Lewis? Você deve estar com muita dor Um homem não deveria ter que sofrer assim Você me desapontou, Lewis Profundamente Eu lhe depositei minha confiança E você me traiu Você não entende, não é mesmo? O prédio ficou destruído Os homens viraram cinzas e a mercadoria... Bem, vamos ter que aumentar os preços, não é mesmo? Mais coragem Lealdade Não pode ser substituído Ele... Ele não era... Humano? É claro que não Você não ouviu Eu ouvi, Lewis Eu já ouvi mais de mil vezes Eu o conheço O que... O que ele é? Meu inimigo Meu irmão Bem, ao menos Tenha coragem Para fazer sozinho Eu o conheço Ah, ah, ah. Quem é? É o Joey. O que você fazia no quarto de Lio Horner? Eu fiz algumas perguntas. É o meu serviço. Quem é? Você me autorizou a vê-lo. Ninguém me autorizou a vê-lo. O que alguém tem que me autorizar? Ele está morto. Eu não acho que tenho que dizer o quanto isso cheira mal, Diana. Você visita a única testemunha que temos em um caso de narcóticos e uma hora depois ele está morto. Foi como o encontraram. O que está dizendo? Só estou dizendo o que as outras pessoas vão dizer. E o que vão dizer? Que está protegendo alguém. Eu quero tudo o que tem sobre Vincent agora. As cartas, os livros, tudo o que souber sobre aqueles túneis. Joey, por que não pode confiar em mim? Eu confiei em você. Como confiei em Moreno. Vou mandar alguém pegar seus arquivos. Está perdendo tempo. Eu é que estarei perdendo tempo. Eu quero esse cara, Diana. Eu vou pegá-lo, com ou sem você. Vamos, me dá alguma coisa para trabalhar. Me dá um motivo para acreditar em você. Qualquer coisa. Quando coloquei você neste caso, pensei que estava fazendo o máximo que podia por Cat. Eu acho que me enganei. Onde está o Raleigh? Ele se foi. Fiz o que pude para detê-lo, mas temo que ele tenha voltado lá para cima. Lá em cima só existe a morte para ele. Sabe disso? E o Raleigh também. E se você o encontrar, o que vai dizer que ele já não saiba? Eu devo ficar de lado enquanto ele está se matando. Se esta for a escolha que ele fez... Não pode estar com ele o tempo todo, Vincent. Mas estou com ele o tempo todo. Quando ele se destrói, destrói uma parte de mim. É isso que é ser um pai. Seu filho... Descobriu alguma coisa? Apenas... Um nome escrito ao vento. A lembrança de um rosto, um anel... Nada. Então, na verdade, não é pelo Raleigh? É por todas as crianças perdidas. E aí... Você é o Tony? Eu não sei. Só ouvi que se meteu numa encrenca das grandes ontem à noite. Um cliente nada satisfeito. Eu não sei do que você está falando. Eu acho que sabe. Eu não tenho nada para dizer, dona. Por que não continua sentado, Tony? Está legal, está legal. Quem fez isso em você? Tony, eu não quero te passar para trás. Só quero saber onde aconteceu. Café? Café. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. E isso é tudo. Obrigado. Vincente, não. Como soube? Eu sei, é o que eu faço. Joey Maxwell veio me ver esta manhã. Ele sabe o que aconteceu ontem à noite. Ele está procurando você. Ele não vai me encontrar. Eu te encontrei. Não há lugar seguro para ninguém. O local que você destruiu pertencia ao Gabriel. Era dele. Não posso provar, mas eu sei que é verdade. Gabriel. Vincente, por que? Você não sabia por que fez aquilo? Eu tinha um amigo. O nome era Rolly. Eu fiz por ele. Isso ajudou? Ele está melhor agora? Eu também já estive lá e o caminho não é esse. Então, onde está o caminho? O que quer que eu faça? Ele tem o meu filho e eu não tenho nada. A não ser isso. Não vai ajudar a encontrar seu filho. Eles podem fazer Gabriel sangrar. Noite após noite. Até... Até você o matar ou ele te matar. Até lá não vai importar quem vence. Que tipo de pai você quer para o seu filho? Se continuar sozinho nessa, vai acabar perdendo tudo. Onde está a esperança, Diana? Onde está a esperança? Que tipo de pai você? Amém. 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 Amém.